Que absurdo, né gente? Muitas vezes, como a gente acabou de ver nessa notícia, a agressão contra a mulher vem de pessoas da família, maridos e até filhos. Pois é, os dados confirmam o aumento da violência. Em Rio Preto, a procura por aulas de defesa pessoal também tem aumentado. Da sala de aula para o tatame. Foi assim o dia dessas professoras de uma escola de idiomas de Rio Preto. A Natália, que é a diretora da unidade, teve a ideia de presentear as 10 funcionárias com uma aula de defesa pessoal. Uma coisa que todas nós temos em comum, e não só nós 10 que trabalhamos juntas, mas toda mulher tem em comum, é que já sofreu algum tipo de assédio ou algum tipo de agressão, seja ela física ou não física. Daí, a gente teve a ideia de fazer aula de defesa pessoal, para que pelo menos nesse segmento, na minha bolha, as minhas amigas, as minhas professores que trabalham comigo, não sejam parte dessa estatística. Quem está acostumado a ensinar, agora virou aluno. E pelo jeito que elas acompanhavam cada explicação, dá para ver que gostaram do presente. A Clara que o diga, ela até interagiu com a professora durante as demonstrações, e conta que se tivesse aprendido essas técnicas antes, teria sido mais fácil se livrar de uma situação de risco que viveu. Uma vez no trabalho, eu fui assediada, o moço me colocou contra a parede, ele me assediava por muitas vezes, e aí uma vez eu enfrentei ele, ele ficou nervoso, me encurralou, isso poderia ter servido. E várias outras vezes em que as pessoas, os homens acham que podem tocar na gente, ou podem pegar a gente pelo braço, e isso acho que seria de grande utilidade para todas nós, saber se defender nesse momento. Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher, só em Rio Preto, no ano passado, foram cerca de 1.800 casos de violência contra mulheres. Números que dão só uma ideia do tamanho do problema, afinal, existem outros tipos de agressão, como o assédio sexual, por exemplo. Por isso, os conhecimentos adquiridos aqui hoje são importantes para que elas não façam parte dessa estatística preocupante. Ela aprende a usar o corpo dela de forma inteligente contra o agressor. Então eu acho super importante, super válido as mulheres se inscreverem, deixar de preconceito de que luta é uma coisa de homem, e se inscreverem nesse tipo de aula, porque ajuda com certeza na hora de realizar uma defesa contra algum tipo de assédio, violência. Mas a polícia militar alerta que não basta apenas ter conhecimento, é importante saber usar, já que não é sempre que essas técnicas podem ser aplicadas. O infrator, por vezes, se utilizando do armamento, seja ele uma arma branca, uma arma de fogo, ele sempre estará em vantagem se comparado à vítima. Então, é só em determinados momentos, determinadas ocasiões especiais, é que orientamos que essa vítima faça uso da arte marcial. Tomara que elas não precisem, mas se essas mulheres passarem por alguma situação arriscada, certamente estarão preparadas para saber como agir. Tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança e principalmente com a nossa segurança, numa sociedade que é tão machista e tão perigosa para nós mulheres. Obrigada. Obrigado.